Agora, por favor, você tem que escolher qual dos amarelos que eu vou pintar o sol, por favor. Desça o like pra ver qual amarelo representa a cor do sol, vai, por favor. E já deu os comentários? Então, eu vou pegar esse amarelo, você escreveu esse amarelo, que é da cor do sol.